Aí chefe, me fala aí, ó Quando pintinho eu pensei que era frango Olha como é que anda torto Aí franguinho também pensei que era frango Agora eu tô na dúvida aí, ó A crista não é grande? Ele não tá tendo coloração de pena não, querendo? Esses melhorados aí é meio indeciso Tem uns que a gente descobre só quando tá mais velho, né? Só que esse bicho já tá grande, gordo E eu não sei se é frango Não tenho certeza aí Depois você me fala aí Se é frango ou franga Se vai virar galinha ou não Eu realmente tô na dúvida Sei que dos seis que veio Os seis eu pensava que era macho Mas essa daqui eu fiquei na dúvida Depois de grande tá parecendo muito galinha Tem umas penas meio coloridas Mas eu não tô certeza não Depois você me fala aí, ó Se é ou não é Olha aí, anda chega torto Mais gordo de todos Mais gordo de todos Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau